Música Autoridade local na comunidade afetada e a Bebonuk, o governo busca solução e continua a dia a estrada no Valeta. A estrada no Valeta direção Bebonuk, governo anterior, foi feirar a companhia Hidayat LDA, mas o projeto não é parado, também há desentendimento entre a companhia ou a comunidade, e a área de referência. Se o suco Bebonuk da comunidade afetada o Sira, a preocupação não é? Também a comunidade de Valum concorda ou na atuação de compensação, mas a Valum concorda, também a compensação não é? Nessa liderança Boa Massim e a Suquida, eu senti preocupante, por exemplo, a construção e a construção de tempo na área. A gente se atingiu a uma área de pesquisa, O projeto tem que, parte do governo tem que arreglar a comunidade afetada, se é afetada o processo de construção na estrada. O projeto não tem, ou parte do trabalhador, ou companhia de serviços, mas parte da comunidade, mas o projeto não tem que ser afetada. Não tem que ser afetada, mas a vítima vai ser afetada, mas o projeto não tem que ser afetada. Mas o projeto está sendo afetada, mas o processo de construção é um processo de construção. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL